Mais uma composição Essa eu tive a honra de pão por e o exalta samba gravou no DVD Como assim? Essa mina é uma coisa que eu vou dizer Porque quando ela passa todos querem ver E do jeito que ela anda chega a dar calor Esse dia que eu tava vinha lá sentindo o ar E deu meio que sorriso pra me provocar Me liguei que ela é difícil, deu pra perceber Ai meu Deus, vem! Olha como ela sabe, se ela só quer jogar Se você brincar com tudo, você vai se abraçar Olha a roupa que ela mexe pra chamar a atenção Lusa tomara que cai, cai aqui na minha mão Olha como ela mexe Eu quero te deixar louco, eu quero ver o que você esconde embaixo da roupa Olha como ela mexe Quer me enlouquecer Salve, salve família! Eu, Oscar Tintel, tô passando pra mandar um abraço Pra toda a galera da equipe do Frango do Baby Tudo de bom, muita saúde, viu aí, né? É Frango do Baby! Eu, Oscar Tintel, tô passando pra mandar um abraço